Música Os veranistas puderam conferir o autêntico sabor da colônia em Torres, na Feira Estadual da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho. A sexta edição do evento contou com 57 espaços da agroindústria familiar, que ofertaram diversos produtos, desde queijos, salames, cucas, até cuias, flores e artesanatos. Olha, em primeiro lugar é mais uma edição da Feira Litoral, aqui em Torres, é o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo, que viabilizou esse espaço para que os feirantes aqui, são 57 agroindústria, artesanato, flores, que possam estar aqui, colocando à disposição os produtos diferenciados da agricultura familiar, que é da agroindústria familiar, um produto que a família produz, e esse contato direto com o veranista. Esse comércio oportuniza essas agroindústrias a desenvolverem, a crescerem mais, e nós utilizarmos também estas agroindústrias como unidade de referência para que nós possamos ter mais agroindústrias aqui no litoral, coisa que não era comum há dois, três anos atrás. A Ematera é a executora do programa estadual da agroindústria familiar, isso determinado em lei pelo governo, né? E faz esse papel no Estado do Rio Grande do Sul, junto com a SDR, no sentido de identificar os produtores interessados, de regularizar a produção, de acompanhar todo o processo produtivo das lavouras, das criações, e no caso específico das feiras, a Ematera ajuda a fazer a montagem, a escolha, a seleção dos produtores, e a Ematera participa de todo esse processo, desde lá da ponta, onde se inicia a produção da matéria-prima, até o final, até chegar aqui no consumidor um produto de qualidade, legal e que vai atender a legislação e as necessidades da sociedade.